Te amar, hoje eu vou pra sempre te buscar E hoje eu vou clamar teu nome, Jesus Hoje eu clamo, hoje eu busco, eu te escuto, Jesus Hoje eu falo, eu não me calo, busco teu nome Jesus, que bom passar as maravilhas que somente você pode entender O ser vivente, inocente às vezes, mas a maldade corrói o coração humano E cada um tem um objetivo, cada um tem um plano Mas Jesus é digno, piedoso, a misericórdia é grande Por isso eu não tenho medo de você, falo de dia, de tarde, de noite Temo sim, tenho respeito, mas medo não Tu és o meu pai, tu és o meu irmão Jesus, aquele que derramou o sangue naquela cruz Jesus, Jesus é o amigo eterno O amigo fiel pra cada momento No meio da tempestade, no meio do tormento Somente quem te salva é Jesus Aquele que morreu na cruz Aquele que morreu na cruz Que morreu na cruz Um dia quando o pequeno Me falaram do teu nome É, você quer conhecer Jesus Não entendia muito bem quem Quem, quem Me falaram assim Um dia você vai conhecer Jesus Aquele que morreu na cruz Aquele que morreu na cruz E hoje te conheço Obrigado Jesus Obrigado Jesus, meu pai Por me resgatar Por me salvar e me tirar daquela lama Do mundo escroto Do meio do esgoto É, hoje eu conheço Jesus O meu corpo estremece A minha mente Flutua Meu coração planta sementes Coisas boas Tirando de dentro de mim Aquilo que me esvaziava Me fazia um homem ruim Com palavras troscas Grotescas Me fazia um homem No estilo trouxe Vacilando, roubando, genjão Falando coisas Desagradando a Deus E poluindo A mente dos irmãos Jesus Jesus me resgatou Jesus me resgatou Me trouxe A minha família Tirou a minha dor Tudo que eu perdi Ô de casa Ô Ei meu amigo Ô irmão Tô com uma fome Tem condições aí de você Me dar um prato de comida Tem condições aí de você Me dar um copo de água Por favor Estou sem comer vários dias Alimento meu estômago A minha sede Me ajuda aí irmão Abre esse portão Eu não sou ladrão Eu não sou ladrão Estou apenas com sede Estou apenas com fome Estou apenas com fome Jesus me falou Entre Jesus me falou Entre Te darei o pão Da vida eterna Eu não sou ladrão